Todo mês a CIDA compra uma listinha de remédios de uso contínuo. Para apreensão, vitaminas, remédio para os ossos, cálcio, são esses. Tudo hoje em dia está caro, tudo hoje em dia está subindo muito, os medicamentos subindo e a gente fica preocupado, sem jeito de como é tratado a saúde. O aumento de 10,89% atinge basicamente todos os medicamentos. Vai englobar praticamente todos os medicamentos, tipo diabetes, colesterol, pressão. Então os medicamentos que a pessoa mais usa vai ter aumento e vai acabar sofrendo no bolso dos clientes. Seria para repor a inflação medida pelo IPCA. Nós tivemos no ano passado uma alta de quase 40% do dólar, tivemos um ano de pandemia, baixa produtividade, queda de produtividade, reajuste dos preços em dólar no exterior, reajuste dos fretes e uma série de custos que influenciaram no IPCA e no reajuste de medicamento. Isso trata-se apenas de uma reposição dos preços dos medicamentos. A alta pesa especialmente para os idosos que gastam mais com remédios, consultas, exames, plano de saúde que para eles é mais caro. A estimativa é que as despesas com saúde consumam 57% da renda dos aposentados. A gente fica numa situação difícil porque salário é a mesma coisa, aposentadoria não aumenta e a outra classe toda aumentando, combustível, remédio, alimento, tudo. E com remédio não dá para economizar, ou dá. O melhor a ser feito é infelizmente cortar um pouco de outras coisas caso ainda haja espaço no orçamento. É muito pouco que pode ser feito, mas com o planejamento financeiro certamente existem coisas que podem paliar a sua ação. Enquanto não há remarcação nos preços, ainda é possível pagar mais em conta. Ainda existem estoques que foram vendidos no preço antigo e nem todo mundo repassa automaticamente. Então, consumidor, pesquise, pesquise o melhor preço para você fazer o melhor negócio.